Olá, segundo ano. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre alimentação. Então, a nossa aula de matemática e ciências da natureza tem aí como tema alimentos em meu dia a dia. E essa é a segunda parte da nossa aula, tá bom? Então, vamos lá começar. E para começar a nossa aula, nós vamos começar lendo uma história. Então, fiquem muito atentos para a gente depois discutir o que foi que aconteceu aqui, tá? Bom, a história, né? O menino que não gostava de comer saudável. Esse menino não gostava de comer nada saudável, tá? Era uma vez um menino que não gostava de comer alface, agrião, espinafre, couve, tomate. Não comia nenhuma verdura, nem arroz, feijão. Só gostava de comer doces. Já sua irmã gostava de comer tudo e tudo isso e muito mais. Um dia, o menino e sua irmã estavam brincando de pular corda no quintal de sua casa quando a mamãe que estava na cozinha falou Joãozinho, Mariazinha, venham comer. E a Mariazinha perguntou Mas o que tem para comer hoje no almoço, mamãe? E a mamãe respondeu Arroz, feijão, salada de alface com cenoura, brócolis refogado e frango cozido Hum, que delícia! Respondeu Mariazinha Eca, mas eu não gosto de salada de alface com cenoura, nem brócolis refogado, nem nenhuma verdura Disse Joãozinho Sabe, mamãe, hoje eu não quero comer nada disso Eu quero comer chocolate A mamãe discordou Mas Joãozinho, meu filho, você não pode ficar sem comer Todos os alimentos são importantes para você crescer forte e não ficar doente As saladas e as verduras em geral são muito importantes para a sua saúde Servem para a sua barriguinha não doer e funcionar direitinho A cenoura, por exemplo, faz muito bem para os olhos O arroz serve para a gente como gasolina para o carro Então, se você não comer, não vai ter força para andar nem correr E nem mesmo para ficar em pé O feijão e o frango servem para fazer você crescer Também não deixam seu cabelo Também deixam seu cabelo e suas unhas mais fortes Joãozinho, que não estava convencido do que deveria comer Sentou-se à mesa junto com a sua mãe e a sua irmã Mas enquanto sua mamãe estava distraída Ele deu toda a comida para Spike, seu cachorro E sua mãe nem percebeu e achou que ele tivesse comido tudo Já a Mariazinha comeu tudinho que havia em seu prato Muito contente Porque achou a comida muito gostosa Principalmente a salada Depois do almoço A mamãe servia um chocolate de sobremesa E todos comeram Inclusive o Joãozinho No jantar Joãozinho repetiu a mesma façanha No dia seguinte Mariazinha levantou-se muito feliz Pois o dia estava realmente lindo E o sol brilhava no céu Então se apressou para chamar Joãozinho Para que eles pudessem brincar no quintal Mas quando chegou Viu o Joãozinho muito estranho na cama E foi então chamar a mamãe na cozinha Mamãe, o Joãozinho está meio estranho E ainda está deitado A mamãe correu para o quarto de Joãozinho E quando chegou ela percebeu Meu Deus, Mariazinha Joãozinho está doente Joãozinho estava muito mal Não tinha forças para se levantar Estava pálido e fraco Joãozinho com voz bem fraquinha Respondeu Mamãe, estou me sentindo tonto Estou vendo tudo girando Joãozinho, por que será que você está doente desse jeito? E Joãozinho respondeu Não foi não, mamãe A mamãe questionou Como não foi? Eu vi que você comeu tudo o que estava no prato Então o menino admitiu Sabe o que é, mamãe? Enquanto você estava distraída Eu dei toda a minha comida para o Spike A mamãe de Joãozinho ficou muito assustada E a mamãe achando que ele tinha comido tudo, né? Ah, filho Eu não lhe expliquei Por que era importante comer tudo o que a mamãe coloca no prato Viu? Eu lhe disse Que se não comesse você ficaria doente Além de tudo, a comida estava uma delícia Veja, Mariazinha Ela comeu tudo e não se sentiu mal Além disso, ela me disse que a comida estava uma delícia Mariazinha respondeu Hum, estava sim E a mamãe continuou Então, querido Viu como é bom e importante comer tudo o que a mãe coloca no prato? Agora você tem que ir para o hospital E depois, quando voltar, deverá se alimentar melhor Com isso, dificilmente irá ficar doente novamente Joãozinho foi ao hospital e retornou para a sua casa Agora, Joãozinho já sabe o quanto é importante comer de tudo Arroz, feijão, carnes, frutas, verduras, legumes, leite Desde aquele dia, Joãozinho começou a comer saudável E percebeu que além de fazerem bem para a saúde Todos os alimentos são deliciosos E aí, quem já conhecia essa história? E o que foi que aconteceu o segundo ano aí nessa história? Conta aí para a Pró O que é que aconteceu aí? Aí a história vem falando, né? De uma criança, um menino Que ele não gostava, né? De comer comida Na verdade, ele só queria o doce, né? Ele não gostava de salada Ele não gostava de feijão Ele não gostava de arroz E aí, o menino resolve ali Pegar a comida, dar o cachorro E ele acabou adoecendo Bora lá O que o menino comeu no lugar do almoço e do jantar? Por que ele fez isso tudo? Porque ele queria comer o quê no segundo ano? Chocolate, né? Então ele deu a comida ao cachorro E comeu só chocolate O que aconteceu com o menino depois disso? Depois que ele deu a comida ao cachorro e comeu chocolate? Ele acabou adoecendo, né? Ficou tonto Ficou fraco Não conseguia se levantar da cama E o que foi que o menino aprendeu, né? Depois de tudo isso que aconteceu com ele? E qual foi a lição que ele tirou disso tudo? Ele compreendeu aí a importância, né? Dos alimentos, da alimentação saudável E ele aprendeu aí que a gente não pode viver só de doce Que a gente precisa aí de uma alimentação completa, balanceada Que a gente já viu na primeira parte da nossa aula, né? O que é uma alimentação aí balanceada Que os doces, inclusive, também fazem parte da alimentação Mas numa porção menor, tá? E aí, o que é que vocês aí do segundo ano mais gostam de comer? Trouxe até algumas imagens aí pra vocês se inspirarem O que é que vocês mais gostam de comer? Bom, o menino na história só gostava de comer chocolate, né? Só queria comer doces Então, a gente já viu aqui a importância, né? Da gente ter uma alimentação Que inclua todos os grupos ali de alimentos, né? A alimentação saudável também não é só comer fruta e verdura A fruta e a verdura também faz parte, né? Da alimentação saudável Mas a gente precisa comer outras coisas A gente precisa comer carne A gente precisa comer, né? Arroz, feijão, macarrão, pão, tá bom? Mas por que, pró, que a gente precisa comer, né? Quando fala em alimentação saudável Por que a gente precisa comer arroz, feijão, né? A fruta e até mesmo o doce E até mesmo, né? Os alimentos que têm gordura Porque todos os alimentos possuem nutrientes Que são importantes para nós E o que são nutrientes? Olha lá Os nutrientes são substâncias importantes, ó Para a formação, crescimento e manutenção do nosso corpo Então, os alimentos, eles têm, né? Nutrientes que são importantes, ó Para a formação, o crescimento e a manutenção do nosso corpo Os músculos, os ossos, a pele, vasos sanguíneos Os órgãos internos, tá? Ele também ajuda aí na formação de anticorpos Que são anticorpos pró Anticorpos são substâncias do nosso corpo Que ajudam ali na defesa do organismo, tá? Por exemplo, quando nós ficamos doentes São os anticorpos ali, né? Do nosso corpo que vão Lutar contra essa doença, tá? E também ele ajuda aí, né? Na manutenção dos nossos hormônios Então, chama atenção essa parte que fala Que os nutrientes, eles são importantes Para a formação, crescimento e manutenção do corpo Então, vocês já ouviram o papai e a mamãe falarem assim Come tudo que você está em fase de crescimento É muito importante realmente A gente ter uma alimentação saudável Principalmente na fase de crescimento Porque se a gente não ingere os nutrientes necessários Principalmente na idade de vocês Que estão aí crescendo Então, se não ingerir os nutrientes que são necessários Para o crescimento do corpo A saúde pode ficar, né? Comprometido O crescimento pode ficar comprometido Tá? Bom, e quais são os principais nutrientes Que nós encontramos aí Na nossa Nos alimentos, né? Na nossa alimentação Então, nós encontramos aí Os carboidratos, ó As proteínas Os lipídios As vitaminas As fibras Os sais minerais E a água Tá? E o que é uma alimentação balanceada? Então, vamos rever agora Basicamente, para ser considerada balanceada A alimentação deve conter alimentos de diversos tipos Como carne Verduras Legumes Arroz Macarrão Feijão Frutas Leites e derivados E até mesmo gordura E açúcar E também deve atender as necessidades do nosso organismo Tá? Então, a gente precisa comer os alimentos aí, né? De maneira aí variada Porque cada alimento vai ter aí um nutriente, né? Um tipo Até mesmo vários nutrientes que são importantes para nós, tá? E eu trouxe novamente, segundo ano A pirâmide alimentar Que eu já tinha, né? Mostrado para vocês na primeira parte da nossa aula sobre alimentação Mas nós vamos aqui relembrar um pouquinho Eu falei para vocês, né? Que a pirâmide, ela foi criada aí por uma nutricionista brasileira Que ela mostrou O objetivo dessa pirâmide é mostrar O que é que a gente deve ingerir, né? Em maior quantidade e em menor quantidade Para ter aí uma alimentação balanceada, tá? Então, a gente percebe que a pirâmide tem a base Que é essa parte maior aqui embaixo Que está aqui pintada de azul E o topo Que é a parte menor aqui em cima Tá? A pirâmide aí Que é um sólido geométrico E que essa face que a gente consegue ver Lembra aí um triângulo, tá? Então, lá na base Nós temos os alimentos, né? Que a gente pode comer em maior quantidade, tá? Então, quais são esses alimentos? Para o pão, né? Arroz, massa, batata, mandioca, tá? Verduras e frutas vêm em seguida, né? Verduras, legumes e frutas em seguida, tá? A gente tem também, ó Lá em seguida Os derivados do leite Leite, queijo e iogurte, tá? E temos também as carnes Incluindo o ovo, tá? E também os feijões E oleaginosas Amendoim, tá? Castanha Que são frutas secas aí Que são ricas, né? Em gordura E temos também Lá no topo da pirâmide Os doces, né? E as gorduras Tá? Incluindo a manteiga Embora a manteiga, né? Seja um derivado também do leite Mas ela tem Mais gordura do que o iogurte, por exemplo Por isso que ela tá lá junto, né? Dos óleos Então, a gente consegue perceber Que os doces, né? E também os alimentos que são Ricos em gordura Como, por exemplo Que eu sei que vocês gostam de comer Muita batata frita Então, esses alimentos Devem ser ingeridos em menor quantidade E a gente deve Não deve parar de ingerir Deixar de ingerir A não ser Que seja uma recomendação médica Tá? Se disser que não pode mais comer Porque A Pró falou pra vocês, né? Os doces Eles são ricos aí, né? Em nutrientes Que dão energia para o nosso corpo Tá? Assim Como As gorduras Então, a primeira fonte de energia Do nosso corpo é o doce E depois É a gordura Tá? Mas a gente não deve consumir Em grande quantidade Porque pode trazer várias doenças A Pró até já falou aqui pra vocês, né? Sobre algumas Diabetes Hipertensão Colesterol elevado Obesidade Tá bom? E agora a gente vai ver Segundo ano Um exemplo De Alimentação Balanceada A gente vai montar Um prato aqui Tá? Vamos ver o que vai aparecer Nesse prato O que foi que apareceu aí? O arroz Vamos ver o que mais aparece O feijão Vamos ver A carne Que aqui vai ser o ovo E a salada Tá? Então Observem Que pra gente ter uma alimentação Saudável A gente não precisa, né? Consumir apenas Produtos caros Tá? Então Aqui É uma alimentação saudável Porque a gente tá consumindo Tudo que tá indicado na pirâmide Arroz Feijão Ovo Que é também uma carne Uma proteína E A salada Tá? Que tem ali Legumes Verduras Tá? Então a gente tá consumindo aí Tudo que tá na pirâmide Certo? E Dicas para uma alimentação Balanceada Quais são as dicas Que a gente pode Lembrar aí Pra ter Sempre uma alimentação Balanceada Então a gente nunca pode esquecer Que o nosso organismo Ele precisa de diversos nutrientes Tá? Nutrientes diferentes Então, por exemplo Se a gente toma Uma bola de sorvete É legal, né? É uma delícia Mas o sorvete Não tem todos Os nutrientes Que a gente precisa Então a gente não pode Tomar Só o sorvete Claro que a gente pode Tomar o sorvete Mas em uma quantidade Menor E lembrar que a gente Também precisa Dos nutrientes Que tem ali No pão No iogurte Na salada No arroz No feijão Tá bom? E agora Eu quero ver Se vocês vão Lembrar Tá? A gente vai falar um pouco Sobre os alimentos As medidas Desses alimentos Que nós estudamos Tá? Então vocês vão Lembrar agora Quais são os alimentos Que são vendidos Por litros Ou mililitros E circular E os que forem Vendidos aí Por quilos Ou gramas Vocês vão sublinhar Então o leite Por exemplo Ele é vendido Por litro E mililitro Ou é vendido Por quilo E grama O leite É vendido Por litro E mililitro Porque é um líquido E nós já vimos Que a unidade De medida Dos líquidos É o litro Tá bom? Então nós vamos Circular O leite Tá? Um detalhe Esse leite Que está aparecendo Na imagem É o leite Líquido Então ele é vendido Por litro E mililitro Mas a gente também Não pode esquecer Que temos o leite Em pó Que também É vendido Aí em grama Tá? Porque não é líquido Então ele é vendido Em grama Mas a gente Está analisando As imagens Aqui Tá bom? Segundo ano Essas que estão Aqui na nossa Tela Agora Mas Para vocês Não se atrapalharem Em casa Lembrar Aqui a gente Está falando Do leite Líquido Mas existe Também O leite Em pó Que é vendido Em grama Né? E Ele tem Uma unidade De medida Diferente Do leite Líquido Tá? Agora temos Ali O frango E por coincidência Esse frango Ele está cheio De batata Tanto o frango Quanto a batata Né? Eles são vendidos Aí Por quilo e grama Ou por litro e mililitro O frango aí É vendido Por quilo Né? E grama Então nós vamos Subir em ar Tá? Agora a gente tem aqui Né? Os legumes Aí E as verduras Então a gente tem ali Brócolis Cebola Né? A gente costuma Chamar também De tempero Né? Ali A cebola É um tempero Né? É pimentão Mas são legumes E verduras Então Os legumes E as verduras São vendidos Né? Por litro E mililitro Ou quilo e grama São vendidos Aí por Quilo e grama Então Subiliamos E temos ali Olha lá Não menos importante Que também Né? A água também É importantíssima Aí Pra nossa alimentação A água É vendida Aí como Por litro e mililitro Ou quilo e grama A água É vendida Por litro Né? Nós vamos circular E mililitro E a água Nós temos Né? Diversas Diversos recipientes Com diversas Diversas capacidades Aí Nessa imagem Estão aparecendo Os garrafões Aí de 20 litros Mas nós temos Aí os copinhos De água mineral Que tem ali Né? Meio litro Nós temos Garrafas de água mineral Que tem meio litro Que é a mesma coisa Que É 500 mililitros Tá? Nós temos aí Garrafas de água De Um litro e meio Tá? Então a água Ela é vendida Né? Em recipientes Diversos Nesse caso aqui A gente tem Essa água Que tá sendo vendida Ali por litro Porque esse garrafão É um garrafão É um garrafão aí De 20 litros Mas também Temos água Que é vendida Em mililitro Tá bom? Agora vamos lá Para fazer uma sopa A Proiane A Proiane Precisa comprar Dois quilos De cenoura E três quilos De batata Quanto ela Vai gastar Comprando a cenoura Então a gente Vai analisar Primeiro Quanto ela vai gastar Para comprar Essa cenoura Lembrando Que cada quilo Da cenoura Olha lá Custa dois reais Tá? Cada quilo Da batata Custa três Agora a gente Vai se atentar Para a cenoura Cada quilo Custa dois reais E ela precisa De dois quilos Então como é Que a gente Pode fazer Essa conta Pro Como é Que a gente Pode contar Olha lá Eu tenho aqui Olha lá Dois reais Se eu pagar Dois reais Eu compro Um quilo De cenoura Então Se eu quero Dois quilos De cenoura Eu tenho que pagar Olha lá Mais dois reais Quanto deu aí Agora Segundo ano Dois reais Mais dois reais E aí Quanto ela gastou Comprando a cenoura Olha lá Ela gastou Quatro reais Esse foi o valor Que ela pagou Pela cenoura Tá? Agora A gente vai ver Quanto ela vai gastar Para comprar A batata Então vamos lá No texto Para fazer Uma sopa Proiane Precisa comprar Dois quilos De cenoura E três quilos De batata Então ela Precisa De três quilos De batata E cada Quilo da batata Custa três reais Então Como é Que a gente Pode contar Pro Olha lá Olha lá Eu tenho aqui Três reais Três reais Dá para eu comprar Um quilo de batata Mas eu preciso De três quilos Então Esses três reais Precisa aparecer Aqui Olha lá Mais duas vezes Mais duas vezes Cada três reais Aqui Aqui ó Eu compro Um quilo de batata Tá E aí Só é contar Tudo junto E descobrir Quanto é Né Então Ela Ela gastou Aqui Para comprar A batata Nove reais Tá Agora Nós já sabemos Que ela Gastou Quatro reais Para comprar Cenoura E que ela Gastou Perdão Segundo ano Quatro reais Para comprar Cenoura E nove Para comprar A batata Então E para Quanto foi Que ela gastou Comprando A cenoura E a batata Agora a gente Precisa saber Quanto ela gastou No total Eu já sei Quanto ela gastou Para comprar Cenoura E já sei Quanto ela gastou Para comprar A batata E juntando tudo Pro ela gastou Quanto Então vamos ver Olha lá Vamos ver primeiro Ó A cenoura Tá Quatro reais Olha lá E agora Nós vamos Colocar aqui O valor Da batata Tá Pronto Então Ela gastou Quatro reais Para comprar A cenoura E nove reais Para comprar A batata Que ela precisava E agora é só Contar ali Tudo junto Né Vocês podem Contar aí Do quatro Até o Contar aí De um em um Né Até nove E ver quanto vai dar Tá E aí a gente Vai descobrir Que ela gastou Treze reais Tá Lembrando Que existem Outras maneiras Também Segundo A informação Importante Da gente Compor Os valores Em dinheiro Tá Para a gente Contar Certo Inclusive A gente pode Trocar ali Por notas Maiores É E contando De dois em dois De quatro em quatro Essas notas Tá A gente pode Substituir Como deu treze reais A gente pode Trocar ali Ó Por uma nota De dez E deixar Os três reais Ali É A pró Já mostrou Para vocês Como é que a gente Pode fazer Tá E a gente pode Contar Do É Dois Mais dois Quatro Né Vai contando De dois em dois Quatro Mais dois Ó Seis Seis Mais dois Oito Oito Mais dois Dez E agora Aqui ó De um em um Dez Onze Doze Treze Olha lá Treze reais Tá E agora Pró Tem um desafio Para vocês Será que vocês Conseguem me ajudar Eu estava lá em casa E aí Eu fui Molhar as plantas Só que Olha lá O que aconteceu Ó A pró Aina precisa De três litros De água Para molhar As suas plantas Eu estava molhando As plantas Eu sei Que eu gasto Três litros De água Para molhar Minhas plantas Só que Eu não tenho Na minha casa Nenhum recipiente Que tenha Três Que tenha Essa capacidade De armazenar Três litros De água Eu só tenho Esse balde Tá Que tem uma capacidade De cinco litros E essa bacia Que tem uma capacidade De dois litros O que que eu posso fazer Segundo ano Usando aí Esses dois recipientes O que que eu posso fazer Para conseguir aí Os três litros De água Que eu preciso E aí Como Ah Eu ouvi Alguém falando aí Pode ser Olha lá Essa é uma solução Né Eu posso Então Encher o balde Tá Se eu encher Esse balde aqui Eu vou ficar Com cinco litros De água Aqui dentro Né Porque esse balde Tem essa capacidade De cinco litros E depois Eu pego a água Do balde E vou despejar Na bacia Então eu vou ficar Com dois litros De água Na bacia Já que ela tem Uma capacidade De dois litros E fico com Três litros De água No balde Que é justamente Os três litros Que eu vou Precisar Tá Foi o que restou Então A gente consegue Né Com esses dois Recipientes Separar Né Os três litros Tá Basta a gente Encher o balde E com a água Que tá lá Dentro do balde A gente enche A bacia Eu fico com Dois litros De água Na bacia E três litros De água No balde Que restaram Lá no balde Tá Lembrando Que primeiro A gente precisa Encher O balde Pra dar certo Tá bom E aí Segundo ano Gostaram Da nossa aula Hoje Então já sabem Se ficaram Com alguma dúvida Precisarem De algum esclarecimento Corre lá No nosso canal No Youtube Assiste essa aula Novamente Ou tire essas dúvidas Na escola Com seu professor Tá bom Beijo Até a próxima aula Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau